Gente, pelo amor de Deus, acabei de pegar um táxi, né, e o cara tinha aquele negócio que dá choque, tô todo cagado, ele chegou naquela vibe, tinha caído o negócio no chão e eu não tinha visto o que era, quando eu fui ver o que era, aí eu falei, que que é isso, é aquele negócio que dá choque, eu fiz a linha também, né, fiquei na minha total, de boa, tranquilas, aí quando ele foi ligar, o negócio começou, ele falou assim, ah, 220 mil... Aí ele tava vendendo uns brigadeiros, da mulher dele, no carro, aí ele falou assim, você não quer comprar nada, não? Eu falei, amor, você me viu a caixa inteira, aí tudo bem, no final, quando eu fui dar o dinheiro, ele falou assim, tá faltando um real, eu falei, amor, eu te dou minha conta bancária, eu não sou louco, não tava querendo morrer, vou fazer o que? O cara com negócio de choque, ligando, desligando a minha cara, vou fazer o que? Vai ficar faltando, trouxe, fechou a porta na cara dele pra quem falou, você tá amarrado, eu virei e falei assim, moço, pelo amor de Deus, não me mata não, ele falou, isso aqui não mata não, isso aqui só dá susto, eu falei, então não me assusta. Agora eu tô com uma fome do caralho, uma fome pra caralho, no caso eu quero comer um caralhinho, mentira, mas eu quero comer alguma coisa, pelo amor de Deus, eu vou morrer, tô um treco, cheguei. Olha a blusinha que eu tô usando pra gravar assim. Criatura, cadê o Superbonder? Feminina total, tinha que ser... Mas eu faço assim, ó, aí eu mostro os músculos, caso não são músculos, são ossos, aí eu fico que são músculos, mas na verdade são ossos. Gente do Superbonder faz assim, né, faz a força total, aqui não parece músculo, que nada, linda, tendão. Os músculos só se falando aqui é todos infernos. Tá comendo? Tá saudável? Uma batata ruffles em forma de coração. Ai, que fofo, né? Ai, eu sou muito gay, vou comer.